Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a este canal. É um prazer, é uma honra estar com vocês todos os dias. Me diz aí, como que está esse domingão? Tá tudo bem por aí? Tá com a família? Como que está? Coloca aqui nos comentários como que está sendo esse domingo pra vocês, pra que eu possa saber se está tudo bem, se está sendo divertido, se está descansando, enfim. Sempre é muito bom compartilhar de tudo que estamos fazendo, não é verdade? Então coloca aqui nos comentários pra que eu possa saber, coloca de onde você fala, de qual cidade, de qual estado pra que eu possa te dar as boas-vindas, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que neste canal você ficará bem informado de tudo que está acontecendo. E também peço aquele grande favor a cada um de vocês. Entrou no vídeo, já deixa o joinha pra que você possa fortalecer o canal, fortalece o meu trabalho, mas, sobretudo, você está ajudando nas notificações para os nossos inscritos. O YouTube não vem notificando a todos, então eu peço esse grande favor a cada um de vocês, que é deixar o joinha, tá certo? Conto com a ajuda de cada um de vocês. Bora pro nosso conteúdo? Vamos lá, pessoal. Neste vídeo eu quero esclarecer muitas dúvidas, tá? Muitos inscritos do canal vêm me mandando mensagens do seguinte tema, do seguinte assunto. Claro, não poderia deixar de ser margem dos 5%. É óbvio, muita coisa vem saindo, muitas informações e com isso as dúvidas só crescem, né? Muitos inscritos estão me mandando mensagem perguntando se a medida provisória da margem dos 5% já saiu. Eu vou explicar pra vocês, nesse vídeo, exatamente tudo que está acontecendo. Pra isso eu peço pra que vocês fiquem comigo, né? Até o final do vídeo, não saia pra você não perder nenhuma informação. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos responder a esta pergunta que não quer calar. Aniele, já saiu a medida provisória da margem dos 5%? A resposta direta pra vocês é não. Não saiu ainda a medida provisória, tá? Diante de muitas coisas que vêm acontecendo, de toda a movimentação sobre a margem dos 5%, essa pergunta é a que eu mais recebo, tá? Mas eu vou esclarecer pra vocês o que vem acontecendo com a margem dos 5%. O que aconteceu de situação mais recente foi o quê? O capitão Alberto Neto fez uma indicação ao Ministério da Economia pedindo a prorrogação da margem dos 5%. Esta indicação é por quê? Porque nós sabemos que toda a parte financeira do nosso país é o Ministério da Economia que decide, correto? Neste caso, não vai sair dinheiro dos cofres públicos e sim dos bancos. Mas nós sabemos que toda essa decisão tem que ter o aval do Ministério da Economia. As últimas informações, os últimos rumores é de que o Bolsonaro não assinaria uma medida provisória sem o aval do Ministério da Economia. Isso não iria acontecer se o Ministério da Economia concordar. Ele precisa concordar. Então, diante dessa situação, diante destes rumores, o capitão Alberto Neto já se antecipou, fez essa indicação. Então, hoje, tá? A medida provisória está pra acontecer? Tem muitas chances de acontecer sim, tá? Por quê? Porque agora nós estamos também pedindo ao Ministério da Economia que aceite essa solicitação. Que realmente aceite a prorrogação da margem dos 5% pra que ela se torne permanente, tá? Isso é que é o melhor. O capitão Alberto Neto está pedindo a prorrogação, mas pra que ela se torne permanente. Isso é o primordial, tá, gente? O interessante não é que ela fique só de forma provisória, mas sim que ela seja realmente fixa. Que não saia mais que realmente vocês, aposentados pensionistas e servidores federais que tiveram a margem dos 5%, não fiquem mais nesta situação de vulnerabilidade. Ou seja, um aumento está com a margem. Dali a pouco já não tem a margem. Enfim, uma situação muito delicada. Mas nesse exato momento, a medida provisória ainda não saiu, tá? Nós temos que aguardar, mas principalmente nós temos que cobrar. O nosso papel é fazer o quê? Pressão popular. Você já cobrou o Ministério da Economia no dia de hoje? Já foi nas redes sociais do Ministério da Economia? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários pra que eu possa saber. Se você ainda não fez, eu vou te fazer esse pedido agora, tá? Vá nas redes sociais do Ministério da Economia e cobre pela prorrogação da margem dos 5%. Vá lá no Facebook, vá lá no Instagram, vá lá no YouTube também, procura Ministério da Economia. Todas as redes sociais do Ministério da Economia, na última postagem, você vai lá e coloca o seu comentário pedindo pela prorrogação da margem dos 5%. Isso, gente, tem que acontecer todos os dias. Não adianta fazer uma vez só. Ah, eu já fiz, eu já mandei. Uma vez só não resolve, tá? Da mesma forma que nós fizemos a pressão pra que a margem dos 5% lá atrás saísse, onde demorou oito meses pra acontecer, nós devemos fazer essa mesma pressão agora. Mas, é claro, não pra acontecer em oito meses, e sim em breve com a medida provisória, se Deus quiser, aprovada pelo Bolsonaro, editada pelo Bolsonaro. Então, gente, esse é o nosso trabalho, é fazer a pressão popular, é estar aqui na internet todos os dias falando desse assunto, pedindo sobre esse assunto, esclarecendo as dúvidas que surgem pra que realmente todos vocês estejam entendidos de tudo o que está acontecendo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Peço agora, nesse exato momento, pra que vocês compartilhem, levem a informação, o maior número de pessoas. Não segura a informação, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Vamos pedir ajuda a mais pessoas, pra que mais pessoas possam nos ajudar, pra que mais pessoas possam participar aqui conosco, ativamente, dessa situação, pra que a margem do 5% possa voltar, tá bom? Então, compartilhe agora mesmo. Não esqueça, compartilhar, tá bom? Quem esqueceu do meu joinha, solta o joinha aí, que é muito importante, tá certo? Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, pela atenção de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!